Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado e espero que vocês também estejam a gostar do facto de eu estar a voltar aqui ao canal e estar mais ativa, aliás eu estou a fazer weekly vlog, tenho aqui a minha maquinazinha olhem só, até vou fazer aqui um bocadinho só para vocês verem bem, já estamos a gravar e neste momento vocês estão a aparecer tipo no futuro, passado, uma coisa assim qualquer do género mas eu tenho a dizer que estou muito entusiasmada por estar de volta, trazer novos conteúdos para vocês e eu quero saber muito as vossas ideias, portanto deixem-me aqui em baixo coisas que vocês gostassem de ver eu sei que vocês querem muito ver receitas, portanto eu vou trabalhar nisso, sem dúvida e também vou voltar a escrever, que é uma coisa que eu tenho muitas, muitas saudades, é de escrever aliás eu comecei o The Juicy Ignobition, que já não é The Juicy Ignobition, passou a ser The Juicy Edition eu comecei com este projeto a nível da escrita, depois passei para vídeo, mas tenho muita vontade de voltar a escrever portanto é isso que vai acontecer agora nestas próximas semanas mas sem mais demoras vamos passar ao vídeo de hoje, que é uma coisa que eu já não vou mostrar há muito tempo portanto, o vídeo de hoje é o que é que eu tenho na minha mala, é um vídeo muito simples mas pronto, como boa custa que eu sou, eu também gosto de ver o que é que está na mala das outras pessoas portanto, eu pensei, por que não fazer um? portanto, a mala que eu tenho é de facto uma mochila e eu tenho adorado utilizar este tipo de mochilas porque é muito prático para mim, dá para levar muita coisa aqui dentro e tem as mãos livres, que é bastante importante esta aqui é da Parfois, isto é tudo sintético, eles têm uma versão com pele, mesmo verdadeira esta não tem, eu fiz questão de perguntar a senhora da loja portanto, temos aqui, então, ela está cheia de compartimentos temos aqui uma bolsinha, vamos ver o que é que eu tenho aqui, se tem alguma coisa por aqui vocês vão ver neste vídeo que eu sou muito desorganizada temos uma luva, aqui perdida, muito random ah não, afinal temos outra luva, outro par de luvas e às vezes, quando a Catarina teve que caiu, andava-se a palestadinha frio nas mãos e afinal tem aqui as luvas pronto, aqui é só o que eu tenho vamos passar estas bolsinhas aqui e então, na primeira não temos nada surprise, surprise na outra temos esta coisinha que eu comprei, este porta cartões que eu comprei na nossa, está a vir aqui uma festa temos este porta cartões que eu comprei na a Le Hope e diz, busca el lado positivo e então, eu aqui dentro tenho, agora vou-vos mostrar o que eu tenho aqui dentro tenho um cartão de Redemption o Redemption Bar, que é um restaurante vegan e eu fui com elas tenho um Tiki de Food for Friends Catarina, amiga, se está a ver isto, ainda tenho aqui o nosso Food for Friends quando nós fomos a Brighton tenho um Oyster Card tenho o meu cartão do banco tenho o meu BI, que isto é mais antigo ai, eu tenho que renovar o BI este ano olha, o BI não sei se vocês não conseguem ver daí mas nossa, este cabelo God God Tenho um Tiki do Wild Food Café Stay Wild, Stay Juicy Ah, que lindo Tenho também um coisinho do Waterstones que é para receber um livro com 10% de desconto tenho o meu cartão de ginásio, que é o Virgin tenho mais um Tiki, isto deve ter sido do Oyster e tenho um coiso do Hilton pronto isto é o que eu tenho ah, agora tenho uma caneta dourada muito importante eu digo sempre a toda a gente que eu paguei tipo 30 libras por esta caneta quando é mentira mas vocês vão ligar ao início porque ela parece mesmo muito fancy mas não é era um pack de 5 uma rose gold uma dourada e uma prateada 5 libras tenho o meu cadeado do ginásio e aqui é só o que tem depois quando vocês abrem a mochila portanto, ela abre assim, não é? e ela é bastante espaçosa tipo, olhem para este espaço todo aqui dentro e não tenho aqui mais bolsinhas dentro e ela também traz aquela tipo uma bolsa que vocês podem guardar o vosso computador só que eu tirei e então, nas bolsinhas aqui interiores eu tenho outro Oista Card isto era quando a Catarina cá esteve tenho ganchinhos tenho um preço de um gorro que eu comprei na Aldo era 15 libras eu paguei 9 e 95 portanto, muito bem muito bem e aqui na outra bolsinha do lado tenho um lacinho que vinha já não sei aonde e um papel que bonita que eu estou pronto ai, é só isto então, agora vamos começar com as coisas maiores tenho um kit que eu tirei lá do hotel hoje de uma escova de dente e uma pasta de dentes estava aqui tenho o meu livro desde o momento eu estou a ler este livro que é o do Dr. Michael Greger é o fundador do site nutritiousfacts.org é um site completamente gratuito e basicamente o Dr. Michael Greger ele é um grande apologista de uma dieta plant-based e o livro chama-se How Not To Die Como Não Morrer e é sério eu estou a adorar vocês descobrem aqui coisas muito, muito boas eu não vou entrar em muitos pormenores sobre o livro porque eu depois quero fazer um post ou falar sobre ele num vídeo mas, por exemplo eu estou no capítulo como não morrer não, eu não estou nisto pois, eu estou nisto aqui Como Não Morrer de Cânceros do Sistema Digestivo e ele fala sobre muita coisa fala sobre como não morrer de câncer da mama como não morrer de doenças infecciosas como não morrer de doenças do foro do cérebro por exemplo câncer e assim como não morrer de depressão pronto aparece aqui muita coisa estou muito, muito curiosa e depois ele tem um capítulo aqui na segunda parte do livro que é só sobre comida e comida que ele aconselha e receitas e assim portanto estou a adorar este livro muito depois tenho aqui uma garrafinha de água eu devia ser de vidro mas a minha de vidro partiu-se quer dizer ela está intacta mas a parte do bobedouro rachou portanto ela agora entorna água por todo o lado tenho as minhas chaves de casa com este lacinho que o Fábio me deu tenho os meus fones que andam sempre aqui ao molho e depois eu não sei se vocês estão fazendo o mesmo problema mas cada vez que eu vou meter os fones nossa senhora isto aqui parece um quebra-cabeças depois tenho um ticket que hoje tenho que meter um uniforme a lavar lá no hotel portanto isto fica para eu ir lá e buscar apesar de eu nunca usar o meu blog diretamente buscar o meu tenho os meus óculos da Haipan são este modelo eu comprei-os em Portugal e pá eu gosto muito são assim olha eu gosto eles estão com um padrão tipo tartaruga não sei este padrão assim estão muito bonitos e estou a tentar estimá-los muito bem tenho aqui o lenço para limpar e tudo tenho o carregador da minha máquina de vlogs porque ela estava sem bateria e eu levei-o para o trabalho para carregar tenho a minha chave do cacifo do trabalho tenho o meu cartão do trabalho para poder entrar tenho um Carmex este é de sabor a morango tenho este perfume que é da Rituals e a Rituals não testem nem mais e chama-se Flores de l'Himalaya pronto Flores dos Himalayas este é o meu francês matou-me e cheira tão bem é assim eu sou péssima a descrever cheiros mas tem um cheiro assim muito fresco sabem muito a nem é flor é tipo não é aquele cheiro enjoativo a flores sabem cheira muito bem vai ser só por exemplo um bocadinho este foi o Fabio que me ofereceu pelo Natal então eu ando com ele aqui na mala oh tão rápido e tenho aqui tenho um elástico tenho outro ganchinho e o que é que eu tenho aqui mais nada olha foi rápido olha afinal não sou assim então vamos mostrar como é que isto fica então a mochila fica assim não sei se vocês conseguem ver imagina ela rachada e ela fica assim não é que eu estou assim ela é muito gira eu já a usei eu já usei eu acho que aparece no vlog que eu fiz com a Catarina e ela é muito muito confortável portanto como eu vos disse este vídeo foi muito rápido foi mesmo só assim um vídeo assim mais descontraído para eu vos mostrar o que é que eu tinha aqui dentro da mala porque já não fazia um vídeo deste há muito tempo e é engraçado ver como as nossas coisas mudam eu espero muito que vocês tenham gostado por favor digam aqui em baixo outras coisas que vocês gostaram sem de ver eu quero fazer um Q&A portanto em breve vai sair aqui um Q&A vai sair também outro vídeo com a Catarina que é sobre um assunto que afeta mulheres principalmente também afeta homens mas é mais tem mais incidência sobre mulheres portanto vocês têm de ficar atentos ao próximo vídeo que vai sair no próximo domingo e é isso eu tinha muitas saudades de gravar tinha muitas saudades de falar com o Bosco eu tenho feito também lives no Instagram que agora está lá para fazer lives e aquilo é brutal porque eu vou lá começo tipo a fazer lives né claro um direto e vocês respondem a gente interage ali tipo em tempo real por isso é muito muito bom obrigado também por todo o apoio que vocês me têm dado e por todo o carinho em sério vocês são brutais como a Catarina diz Master Blaster e é isso a gente vai se ver no próximo vídeo um grande beijinho adeus um grande beijinho um grande beijinho